A jornalista da Rede Vida, Denise Rotenburg, acompanha nos Estados Unidos duas reuniões de grande repercussão aqui no Brasil. Aliar a responsabilidade social com a fiscal é tema dos debates. Da capital Washington, Denise Rotenburg, no Jornal da Vida. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Os Estados Unidos foi palco de discussões da economia brasileira e da política brasileira nos últimos dias. Primeiro, na Lead Conference Brasil, integrantes tanto da equipe de transição de Lula quanto do Supremo Tribunal Federal, foram cinco ministros do Supremo Tribunal Federal que passaram pelos Estados Unidos essa semana, a gente teve ali várias discussões, inclusive várias conclusões a respeito do que o Brasil precisa fazer nos próximos meses e nos próximos anos. Primeiro, é preciso um tripé altamente importante para que o país possa se desenvolver e gerar empregos. Este tripé significa previsibilidade, estabilidade e credibilidade. Sem esses três fatores, será impossível o país sair dessa situação econômica tão difícil, dessa perspectiva, inclusive aí de volta da inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que ainda não é o momento de comemorar a inflação baixa, é preciso ter cuidado. Portanto, o país tem um dever de casa a fazer. A conclusão geral da semana foi, é preciso responsabilidade social, mas sem perder de vista a responsabilidade fiscal, porque é ela que vai fazer com que seja possível tirar o país da linha da pobreza, tirar as 33 milhões de pessoas da pobreza. Portanto, é preciso responsabilidade fiscal para se chegar à responsabilidade social. Na próxima semana, tem a discussão da PEC da transição. Vejamos se este será o caminho. Denise Rottenburg, de Washington, para o Jornal da Vida. Música